A gente está aqui no Careiro Castanho, efetivo do policiamento aqui, 2 PM, 2, a cidade está sendo atacada. Deram rajada na prefeitura, tacaram fogo na Secretaria de Obras, deram rajada no centro do idoso, tacaram fogo no outro prédio por trás da prefeitura e, felizmente, a realidade aqui nossa é essa, 2 PM, um guarda municipal, para tentar combater essa situação aí. A gente está aqui no Careiro Castanho, e aí está aqui no Careiro Castanho, e aí está aqui no